Olá, sou de sonhos de Netbebáticos, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Hoje estamos aqui para fazer então a avaliação, a opinião desta loja que é item shop para o dia 29 de setembro de 2020. Eu estou a tentar usar qualquer captura, não sei se ela vai dar, portanto vai ficar como ficar. Temos aqui Jake Vermelha, com o box e o espírito de luta no jogo desde a temporada de X. É uma skin que eu curto boei, não é aquela skin top top top, mas é aquela skin que o pessoal já gosta. 800 free bucks é uma skin acessível a muita gente. Esqueci-lhe-me dizer que tem aqui também o pacote Lenders de Verão. Portanto, trajo Zoe Ponce Tropical, acessório para as costas, acompanhante azeda. Temos o Amo Embananar Descascada, incluindo estilo adicional. Acessórios para as costas, cabana banana. Ah, que não estou a ter um bocado difícil de dizer. Temos o Chapelezinha de Verão, incluindo estilo adicional. E acessório para as costas, mochila armadilheira. Portanto, temos estes e temos, vamos ver aqui só muito rapidamente. Portanto, temos aqui os itens. Em preto, com capuz, em vermelho. Buena gira, pá. Buena gira. Eu vou fazer um vídeo de Amo por Norte da compra deste pack. Depois também temos aqui esta. Os oipons. Portanto, temos aqui uma skin assim mais para o exótico. Ok. Não está mais. Graças. Temos aqui o Amo Embananar, que tem com óculos e sem óculos. Com óculos parece um velhinho. Assim se é o que fica mais fixe. Depois temos com chapéu e sem chapéu. Sem chapéu parece um supositório. Mas pronto. Entendam aqui o Amo Embananar com os seus. E se repararam, os calções são umas rodelas de banana. Não é? Como não lhes parece. Enfim. Depois temos aqui também um estilo armadilheira. Portanto, uma armadilha, corda aos lobos. Também tem vários estilos. Dois. Temos aqui também a acompanhante azeda. Só tem estilo. E também... Só tem estilo. E também o cabana de banana. Portanto, este é um pack que eu vou fazer um vídeo à parte. Sobre ele. E agora temos então aqui também o sonhador. Que é uma skin para armas e veículos. Também muito fixe. Vamos ver com o sonhador. O que é que temos aqui mais neste pack? Temos o Sonecker. O Sonecker é aquela skin que tem exatamente. Prefiro esta. Fica muito mais a ver com a skin do que esta. Esta parece aqueles assim da aeróbica e assim. Isto é... Portanto, para quem tem filhos ou tem irmãos mais novos. Saberão que os pais comprou isto para o céu ficar com as estrelinhas. E causar senulência ao bebê. Eu progresso com o pé ao meu. Não há razão. E temos então aqui também a piqueta de bons sonhos. Que é uma picareta muito, muito fixe. Ok? 800 e veículos. Está acessível ali ao sol. E temos também aqui a voadora noturna. Que é então... O glider correspondente a este set. Que é parte do conjunto de Sonho Meu. Portanto, temos tudo cadente. Que é aí... Ali... Diretamente além do chão. Depois, temos aqui... Bombardero de Assalto. Bomba deles. No jogo desde a temporada 9. Aí está. Pimba. É um avião que eu gostava de ter. Aquela arma lá em cima aponta para o adversário que esteja mais perto. 1200 for bugs. Temos aqui o festeiro. 1800 for bugs. Esta picareta cheia de slorg. Também temos aqui o Rattor. Que agora tem estilos. Isto é da temporada 1, pessoal. Que tem agora estilos. Portanto, tem estilos assim. De cubo cabins. Estilos de munírico. Está muito fixe. Temos também aqui a suabilidade. Que devia também ter um estilo. Não é? Eu não tenho. Aí está. Basicamente esta lógica. Temos o pijama pepperoni. Que é o seguinte que nós gravamos. Portanto, está fixe. Quanto mais queijada melhor. A parte do conjunto pet piso. Muito fixe. Assim não tem. Só o queijado tem. Depois temos aqui o dispositivo. Portanto, a música. E colocamos vários temas na sua página do YouTube oficial. No seu Spotify. Para ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro, não é? Porque ela anda. Tchiii. Anda ali a roubar dinheiro. Estou tirando direito agora. Ou até já com as outras editoras. Faz pressurismo. Enfim. 200€. Está a ser ali para o salto. Temos o requebra. A nice. Requebra. Muito fixe. Temos também aqui. Defensor Escarlate. 800€. Também tem estilos. Tem aqui com o chapéuzinho. Muito nice. Temos aqui. Pode rir. Temporada 4. 500€. E temos aqui o travadinha. Pá. Portanto, esta é a loja para o dia 29 de setembro de 2020. Com destaque aqui para este pack. Que vai ficar até dia 11 de agosto. Eu vou comprá-lo. Mas com isso vou fazer um vídeo. Um vídeo em separado. Só para este pack. Enfim pessoal. Vamos em as coisas todas. Temos aqui um emote novo. Este emote. É entusiado. Aí está. Temos este emote novo. E basicamente está feito. Temos em várias novidades. Atentos ao meu Instagram. E também ao meu Facebook. Vamos por aí. Até a próxima. Item Shop. Esta semana vai ser um pouco mais limitada. Mas estou presente nas redes sociais. Estou natural. Espero que esteja tudo bem com vocês. NetWeb. Exolve. Arrasem.